Ela pula a janela escondida da mãe Vai pro baile da 17 escondida da mãe Põe, 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 põe Põe na filha da Maria, põe na filha do Tom Põe, 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 põe Põe na filha da Maria Põe na filha do Tom Põe na filha da Maria Põe na filha do Tom Põe na filha da Maria Tá saindo escondida né maldita Quel잔ela E vai tomar na rua Põe, 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 põe Põe na filha da Maria Põe na filha do Tom Põe, 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 põe Põe na filha da Maria Põe na filha do Tom Põe na filha do Põe na filha da Maria Coloca nela Coloca na Piroca atrás dela Coloca na Piroca atrás dela Ela pula a janela escondida da mãe Vai pro baile da 17 escondida da mãe Põe, 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 põe Põe na filha da Maria, põe na filha do Tom Põe, 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 põe Põe na filha da Maria, põe na filha do Tom Põe, 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 põe Põe na filha da Maria, põe na filha do Toy Põe, 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 põe Põe na filha da Maria, põe na filha do Toy Põe na filha da Maria, põe na filha do... Põe na filha da Maria Coloca, coloca nela Coloca, coloca nela Coloca, coloca nela Coloca, 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 coloca Na piroca atrás dela Colocona, blocona, 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 piroca atrás de mim